Opa, fala rapaziada, tudo beleza? Tio Sanara, mano, e hoje voltamos aqui no Anime Dash. Rapaziada, tivemos um mini updatezinho aqui, tá? Então esse vídeo vai ser bem pequeno mesmo, é mais pra falar a respeito dessa atualização, beleza galera? Então vamos lá, mano, deixa aquele likezão brabo poderoso, se inscreve no canal pra ajudar a gente a continuar crescendo cada vez mais e mais, beleza rapaziada? Cara, vamos lá, mano, chegou aqui ó, update 7.5, tá bom? Então vamos lá galera, tivemos dois novos códigos meus parceiros, vamos começar sempre com os códigos de costume, de padrão, beleza meu parceiro? Temos aqui também ó, esse 15k likes, caramba mano, que da hora o jogo tá crescendo aí né cara, graças a Deus. Então beleza rapaziada, como vocês podem ver aqui na tela, já teve uma mudança, mas eu vou falar pra vocês aí. Então vamos lá rapaziada, estamos aqui no update log, temos aí o fim do evento de verão. Então a gente não tem mais aquela partezinha do evento de verão rapaziada, tá? Então infelizmente acabou o que era doce mano, voltou pra nossa realidade, beleza galera? Então show de bola galera, agora foi incrementada um sistema de classes, o que significa vai tá nos deixando mais poderoso, tá? Então vou mostrar pra vocês aí como é que funciona. Pra você fazer as classes galera, você vai ter que vir no último mundo, que é o mundo de Bleach, aqui no Eco Mundo, tá? Aqui no mundo galera, vocês já estão vendo aqui atrás, tá? Classes, beleza? Então a gente pode vir, a gente pode falar com o Kioha, tá galera? E a gente pode checar. Mas a gente tem ó, essa opçãozinha aqui, beleza? Ele só vai conversar com a gente e nós temos aqui as classes, beleza galera? Então estamos aí mano, nós temos alguns ranks, beleza rapaziada? Nós temos o rankzão maravilhoso, né? De S, tá bom? É o mais poderoso. Provavelmente eu acho que é o que eu peguei mano, não sei rapaziada. Acredito que seja esse mesmo mano, que eu peguei, tá? Então a gente precisa aqui ó, a gente vai ganhar um pouco mais de power. É isso mesmo galera, tá? É isso mesmo mano, eu peguei logo o S meu parceiro. Nós temos o rank A galera, que vai estar menos danos aí ó, 8 de energia. Estamos aqui ó, com a força que você vai precisar, é essa ó, 25.8 UD, tá? Temos ó, esse outro aqui, né? Que é o B, ele dá né, 4.7 a mais de força. Vai dar né, o requerimento de 2.8 UD, beleza? Temos o rank C, que dá 3.5 de energia a mais, tá galera? 50 DE, temos aqui ó, o rank D, né? Que dá 2.6, e também o rank E, que dá 2 vezes, e o rank 1, que só dá 1 vez, tá? Então galera, dependendo da sua força, você vai conseguir pegar os ranks aí. Eu consegui pegar o rank S, por conta da minha força, mesmo achando que eu tô fraco, tá galera? Mesmo achando. Cara, deixa eu fazer um teste, eu não vi, cara, eu tô galera, um top 92 de abertura de eggs, mas é porque faz 2 dias que eu não tô jogando aí o game, porque eu tô trazendo outros conteúdos pra vocês, tá bom? Então, beleza galera, já estamos aí com, né, esse maravilhoso rank. Vou até equipar meus bests aqui ó, tá? Equipei aqui, eu tenho que transformar galera, meu personagem ainda, meu parceiro. Aí dá certo, mano, vamos conseguir aí, tenho que focar aí em jogar. Meu Deus do céu, rapaziada, é muito de power, Jesus! Rapaziada, é o seguinte, tô parando aqui o vídeo rapidinho, só pra falar com vocês sobre a nossa lojinha parceira do canal, que é a Ultrabooks, isso mesmo galera. Essa lojinha maravilhosa, nova, e que tá galera, 100% confiável, sim mano, tem ótimas avaliações, e eles entregam na mesma hora. Mas o que me chama muita atenção é que essa lojinha, ela é totalmente automatizada, sim galera. Você vai fazer todo o processo de compra de Robux, simplesmente galera, só clicando. Vou mostrar pra vocês como é fácil de vocês fazerem. Quando vocês galera, clicar aqui, entrar na Ultrabooks, mano, vocês podem vir aqui embaixo, na compra, tá? Aqui galera, vocês estão vendo que tem um robozinho onde você vai tá clicando, aqui embaixo vai colocar Robux rápido. Aqui galera, vai te abrir um ticketzinho aqui em cima. Esse ticketzinho galera, vai te perguntar, mano, quantos Robux você deseja. Eu preciso de mil Robux. Quando eu coloco aqui galera, ele vai e manda pra mim aqui, rapaziada, olha isso cara. O valor que é 30 reais, e eu vou receber esse Robux aqui. Se eu progredir aqui com a compra galera, ele vai explicar pra mim como é que eu faço pra pagar, e também galera, como eu faço pra criar aí o nosso Game Pass, e ele vai comprar automaticamente. Sim galera, muito prático isso cara, com certeza é muito bom, e bem facilita a nossa vida aí, tá certo? Então se você quer comprar Robux de uma forma confiável, venha pra Ultrabooks você também. Então vamos lá, vamos continuar aqui rapaziada, tá? Então aí, não expliquei pra vocês a respeito das classes. O próximo que veio foi as dificuldades aqui galera, nas triais, tá? Então vocês podem vir aqui no mapa anterior, a trial galera, ela não tinha né, essas dificuldades, tá? Então você pode tá escolhendo aqui ó, agora ó, as dificuldades, tá bom? Então você pode vir na hard, na insano, na hard, na médio e na fácil, tá? Do mesmo jeito da sistema lá das dungeon né, tipo, que vai abrindo também, né? E cara, daqueles desafios que a gente tem no mundo de Tóquio Gol, se eu não me engano Tóquio Gol, eu acho que é, não lembro mano agora, tá? Mas é isso daí, vocês, vai ficar um pouco mais difícil os bosses né, dos inimigos, só que em compensação galera, você vai tá dropando essa essência, tá? Então essas essenciazinhas aqui ó, vai tá dropando com mais facilidade, e você vai tá podendo né, pegar mais stents, tá bom? Então você vai poder tá dando aquele giruzão aqui, e tentando pegar um desses stents aí, fechou rapaziada? Beleza? Show de bola, beleza rapaziada? Então mano, é isso daí, agora galera, vamos continuar aqui, nós temos aí a máquina que você transforma galera, em golden, mudada lá pro mapa de Tóquio, beleza? Então a gente pode até vir aqui ó, em Tóquio, beleza? Aí galera, aqui atrás ó, tá aqui mano, tava procurando ó, tá aqui, tá aí atrás né mano, então tá aí ó, maquinazinha, você pode transformar. Logo logo tá trabalhando um pouco mais esse meu time ó, tá vendo ó, e transformar ele aí em golden, beleza? Vai ser massa galera, vocês vão ver aí mano, a evolução do nosso time, tá? Então beleza galera, show de bola, deixa eu matar aqui o boss, batemos aqui o boss, aproveitar né mano? E aí galera, o que acontece? Nós temos também galera, os boss secret, esse que eu acabei de matar, agora em vez de ele spawnar a cada 5 minutos, eles vão tá aí spawnando agora 2.5. Cara, pra quem joga em Xbox, pra quem joga em PS4, ou até mesmo em celular, cara, isso é muito bom. E principalmente pra jogar nós também, cara, vai facilitar demais aí, os farms aí nos personagens né, nos boss secret com toda certeza. Chegou também galera, big poções, que foi adicionada, galera, essa big poção mano, eu não sei muito bem como é que ela tá funcionando, tá? Eu não encontrei como comprar algo do tipo, beleza? E nós temos também galera, o auto spin das montarias, tá? Finalmente, depois que eu fiquei, foi tempo pra poder pegar aqui a minha montaria, mano, eles já colocaram isso daqui, cara. Meu Deus, mano, mas tá bom né mano, não tem problema não, cara, não tem problema não, já temos aí todas elas aí, tá certo? Então, show de bola galera, show de bola. Rapaziada, essa daí mano, foi praticamente a update. Agora tem uma coisa cara, que eu vi, que é lá no mundo aqui ó, mundo de Bleach tá? Que é isso daqui ó, eu não encontrei falando a respeito, tá bom galera? Não vi ainda nada, então até o momento que eu tô gravando, só tem esse tempo aqui, mas pelo jeito vai ser algum portal, pra algum boss, não sei, alguma coisa que vai vir acontecer. Então, no próximo vídeo galera, vai, eu vou falar pra vocês a respeito disso daí, até porque até agora galera, eu realmente não sei do que se trata né mano? Então, infelizmente rapaziada, infelizmente. Deixa eu só vir galera, aqui bem rápido na dungeon, só pra eu poder tá olhando aqui ó, na masmorra né, ver se é aqui galera, que a gente vai, é, vai comprar aquelas, não. Só tem as poções aqui galera, médias mesmo, e elas diminuíram o valor. Cara, vou aproveitar agora mesmo parceiro, pra poder dar uma, né, cara, vamos pegar um pouquinho mais aqui ó, pegar um pouquinho desse daqui também. Um pouquinho de energy né mano, é um pouquinho também de damage, tá? Vai ser um pouco mais de drop, energy, e aqui ó, beleza de poções. GG mano, cara, que da hora, pra aproveitar mano, que a outra vez eu vacilei ó, temos bastante poçõezinhas aí. Terminei aqui galera, deixa eu pegar essa última aqui ó, que eu joguei mano, né, a dungeon, aqui, extreme, eu consegui zerar ela, tá certo galera, já. E a gente já pode tá equipando aqui ó, mais um personagem. Tá dando aí mano, bastante meu parceiro. Cara, pra farmar isso daqui mano, essa classe ela veio pra dar um up bem legal. Deixa eu só vim aqui, eu achei nesse mundo de solo levy mano, eu vacilei o mapa, é solo levy e as rides galera, o nome mano. Tá? E a gente vim aqui no portalzinho mano, né, aqui atrás galera. Ai meu Deus, não mano, foi muito rápido, pera, 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 aqui ó, deixa eu subir aqui, vim aqui atrás né, meu Deus mano, essa montaria aqui ela é meio problemática cara. Mas aqui ó, olha isso, cara, mano, foi pra um ó, galera, a gente tá pegando 1.26 ó galera, por clique. Jesus mano, é muita coisa galera, é muita coisa. E é porque ó, se eu colocar mais um aqui vai ó, meu Deus mano, 1.9. É galera, realmente esse update veio pra aumentar bastante a nossa power. Então rapaziada, se você curtiu esse vídeo, deixa aquele teu likezão brabo, poderoso, se inscreve aqui no canal meus manos, pra tá ajudando a gente. Esse vídeo foi menor, foi apenas pra mostrar aí o que chegou do update. Então corre lá, coloca os códigos, vai aproveitar e ficar cada vez mais forte. E a gente volta logo logo pra ver o que é aquele portalzão lá. Beleza rapaziada, fica com Deus, beijo no coração, fui! Beleza rapaziada, fica com Deus, beijo no coração, fico 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 no coração.